Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Espero que se comece tudo bem, graças a Deus. Começando mais um vídeo aqui com vocês, com as minhas bonitas, quero desejar a todos o bom dia, né pessoal? Que a nossa semana seja de muita paz e muita prosperidade, muitas flores lindas, é claro. Pessoal, quero deixar um convite, quem quiser participar de uma rifa que eu estou fazendo, na descrição desse vídeo está o link da rifa e o link da lojinha, tá meus amores? Quem tiver interesse de comprar uma planta na mão da Maria. Maria, eu não consigo entrar na descrição, é só pedir que eu deixe nos comentários o link da rifa e da lojinha. Pessoal, mas vamos ver para quem vai usar abraço. A Sandra pediu abraços, né, para sua filha Sandy, em Santa Terezinha de Goiás, Goiás, minha amiga. Um grande abraço para sua filha Sandy e um grande abraço para você também. E um alô para Lucimar em São Gonçalo, Natal, minha amiga. Um alôzão para você, um beijo, um cheiro para cada um de vocês. Um beijo, um cheiro também para quem não pediu, né? Gente, eu vou fazer um vídeo aqui hoje bem rapidinho, porque a bonita aqui, hoje é domingo, estava desplantando planta para enviar, agora já é 10h15, mais ou menos 10h20 e o sol aqueceu e agora que eu vim aqui fazer um vídeozinho. Aproveitar que eu mais sei umas bonitas abertas aqui hoje, tipo essa linda, maravilhosa, espetacular, que já está até murchinha, gente. Berta, de três lindas camadas, mas às vezes ela floresce de duas. Um espetáculo, gente. Foi paixão à primeira vista, quando eu conheci essa flor. Paixão à primeira vista. Aqui tem um EV188 abrindo, ó. Essa aqui, meus amores, é filha da Bridal Buquê, ó. Eu não sei quem foi o doador do polo, eu não lembro, só sei que é filha. Até as folhas aparecem, ó. Tem uma outra ali que as folhas aparecem muito mais ainda. É filha desse pezinho aqui, ó. Dessa Bridal aqui, ó. Gente, ó, por cá, uma linda Tóquio 2. Olha, que espetáculo. É, EVM84, o Noble Cocobini. Ó, gente, agradecer aos amigos, os amigos, né, o Mikael, que deixou aí pra mim nos comentários, que essa é a Golden Cicata, né. Então, já eu faço a plaquinha pra colocar aqui, não fiz ainda. Muito obrigada. Foi presente dele, material genético que ele me deu. Ó, aqui vai abrir uma EVM, uma EV. Acho que é, não lembro se é EVM, se é EV. É EVM, gente, só que eu não lembro o outro ID. Aqui tem um número na frente. Pra cá vai ter a linda de Broto Ladrão da Rihanna, ó. Esse malia, mamãe. Olha, que linda. Abre, sim, cremezinho. Por cá tem uma Rihanna abrindo. Deixa eu voltar por ali, gente, que aqui tá muito calor. E quando tá calor, o celular trava. Trava mesmo, fica... Ó, de cá tá a linda que eu mostrei no último vídeo, ó. Que eu falo que ela sempre tá florida, não dá muitas flores, mas sempre tem uma florzinha aqui. Outra aqui, que é a teteia. Olha, isso aqui abriu... Essa semana. Acho que foi abriu ontem, gente, que aquele vídeo lá eu fiz na sexta. Então, abriu ontem, sábado, essa que já tava. Mas olha ali, gente. Deixa eu trazer pra cá, puxar pra cá. Finalmente, depois de muito sofrimento, salvou uma única florzinha. Mas eu já tô mega feliz com essa jujubinha. Deixa eu buscar ela pra cá, mas tá pertinho. Que eu replantei ela, pessoal, ó. Fiz levantamento de caldex. Só que ela tava toda desidratada dentro do subsá, porque tava com colchonilha. E até hoje ela não conseguiu hidratar ainda. Essa linda, maravilhosa, espetacular, que eu não tenho à venda. Já vendi muito dela. É a Filó. Oh, é a Filó, pessoal. E olha, pessoal. Ainda está abrindo. Ela deu um tanto de botão, gente. Só que abortou. Como ela tá muito desidratadazinha. Quando eu comprei essa frota, a copa dela ficou perfeita de flor. E vê, gente, maravilhosa. Porque não é sempre que ela vem marcante assim, não, viu? Tem vezes que ela vem praticamente sem nada. Tem vezes que ela vem só assim, ó. Aqui. Tá vendo essa bordinha de cá, ó? Que tá quase sem marcação. Tem vezes que ela vem assim. Deixa eu dar uma sopradinha. Tá soprando aqui. Quatro lindas camadas. Ó, pessoal. Aqui no meio, aqui, aqui, ó. Tem mais duas pra abrir. Viu? Quatro. É, isso mesmo. Já abriu duas, hein? Gente, veio perfeita. Já pensou se tivesse vindo muitas florzinhas. Mas eu tô mega feliz, assim mesmo, só com uma. Deixa eu ver pra cá se tem mais alguma coisa aberta pra cá, pessoal. Aqui ainda tá a CDA arrasando aqui com essa beleza maravilhosa. Gente, olha essa flor, assim, de longe. Olha que espetáculo essa flor. É demais. Demais da conta. Ah, tem uma bebezinha abrindo aqui. Sim, aleia, mamãezinha. Que suzubinha, mais fofinha. Ó, gente. A bordinha dela é cor de rosa. É uma pena que não aparece aqui. Deixa eu sopar a bichinha. Essa aqui, meus amores, é a buquê branca. Deixa eu ver. Isso mesmo. Abrindo a primeira florzinha. A primeira florzinha dela aqui, viu, pessoal? Na minha casa, abrindo. Eu tenho, se eu não me engano, é duas ou é três dela. Eu mandei uma de brinde pra uma cliente. A caixa tá voltando pra trás por conta que o número foi errado. Na hora da amiga comprar, ela digitou um código. O único que digitou errado, gente, a caixa está voltando pra trás. Mas a gente vai ver o que faz quando chegar aqui. E eu mandei pra uma das clientes uma dessa de brinde. Eu não lembro mais quem foi, mas é uma das caixas que está voltando. Amei, amei essa branquinha buquê. Vamos ver o dia que ela dá um buquezão, né, pessoal? Porque ela está precisando de replantio. Ó, tá nesse vasinho. Olha que chujubinha. Gente, eu peguei essa planta pra mim só por conta do formato do caldex. Ó, ela é deitada. Só por conta do formato. Vocês acreditam? Que eu amo os caldex diferentes. Amo de paixão. Pois é, pessoal. Aqui tá a creme, né, que eu mostrei no último vídeo. Olha que linda. Desculpa o barulho da máquina, gente. A máquina tá se trifugando por ali. Né? E é isso mesmo, pessoal. Não tem mais nada diferente aberto aqui. Ah, tem só a Black Club. Deixa eu... Black Love. Essa aqui é a Black Love. A Black Club é essa aqui, ó. Que eu mostrei no último vídeo. É um vídeo pequenininho, gente. Que o sol já está tremendo a imagem do celular. O calor aqui dentro. Aqui, ó. Essa é a Black Love, ó. Pensa numa flor linda. Pensa. E as amigas, gente, está reclamando muito também disso daqui, ó. Dos botões torto. É a larva dando aí, tá, pessoal? Larva ou trips. Muito ataque de trips. Ó, tá dando até na minha planta que nunca entortou, ó. Ó, até abortou, ó. E olha que ela não é de abortar, viu? A minha... É... Cata-vento. Ela não é de abortar botões. Ó, e esse tá bem torto. Aí a amiga perguntou, Maria, o que você está usando? Eu não apliquei nada ainda, gente. Fica aqui reclamando. É porque eu não tive tempo, gente. Eu já comentei isso pra vocês. Ó, pessoal. Lá que eu falei que era roxinha. É só a borda que é roxa, ó. Que eu mostrei aqui. Vou botar um torto. Ó, abriu. A borda é roxa e dentro é rosa. Só que está parecendo branco aqui no celular, gente. Não é branco. É o celular que está desfocando a cor. Viu? Esse celular é péssimo pra fazer vídeo e tirar foto. Ele desfoca. Ele não treme muito, pessoal. A imagem dele não treme igual o outro que eu tinha. Mas, em compensação, a imagem do outro era boa pra filmar, pra fazer vídeo e tirar foto. Olha lá. Lindona lá, Copacabana. Mas a imagem tremia demais. Tipo, eu ficava parada assim, ó. A imagem ficava tremendo. Aquela coisa mais esquisita. Gente, como eu falei, um pequeno vídeo só pra dar bom dia. Um beijo, um cheiro no coração de cada um de vocês. Que Deus abençoa, né? E eu estava aqui desplantando planta. Como eu já disse, mas, ó. Ai, meu Deus do céu. E aqui. Eita, essa planta aqui, acho que ela veio virótica. Ó. A característica do vírus moisaico, ó, pessoal. Vou mostrar pra vocês a característica do vírus. Ó. Fica empelotado as folhas. Assim que nascem os primeiros vasinhos de folha, ó. E avermelhado. Quando é só vermelho e não tem esse formato de verrugas, pelotinhas, não é vírus, tá, pessoal? Ó a diferença de uma que é 100% lisa, ó. Perfeita, tá vendo? Essa aqui eu comprei esses dias e acho que ela veio contaminada. Tá vendo, pessoal? Muitas vezes as pessoas reclamam. Eu não ligo, pessoal. Se a planta desenvolver bem, eu não importo. Só que eu tenho que selecionar e tirar a diferença das folhas, tá vendo? Das que é sadia. Eu tenho que selecionar e tirar de perto das outras. Eu só tenho que fazer isso. Pra não correr o risco de eu ficar pegando e quebrar folhinha. Se eu pegar e não quebrar folha, a gente não sei se aí, vai tudo bem. Mas se quebrar uma folha aqui e eu encostar nessa e quebrar dessa, aí passa o vírus. Essa pessoa, não vou estar falando quem é, né? Que eu não acho ético. Mas é... Eu já comprei plantas na mão dela que veio bastante planta virótica. Então, eu estou repensando se eu vou continuar comprando. Né? Acho que a pessoa que produz as plantas e que ela pega pra vender, tá? Contamina nas plantas dela bastante. E é isso, né, meus amores? Esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Tchau! Ah, e lembrando, pessoal. Se eu replicar uma planta e eu ver que ela está virótica pra venda, eu não vou vender. Tá bom? E até o próximo vídeo.